Será que é um peixe? Será que é um pássaro? O que você acha que é? Olhando assim nem dá para acreditar, mas é sim uma tartaruga gigante. É a maior espécie do mundo e também a mais ameaçada. Vamos falar no vídeo de hoje sobre um animal enorme, gigantesco mesmo. E antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like e só para você que ainda não é inscrito, inscreva-se. Estamos rumo aos 600 inscritos e vamos fazer crescer esse canal. Ela é enorme, linda e imponente. Eu apresento a vocês a maior tartaruga marinha do planeta, tartaruga gigante. Nome científico Demóstris Coriacea, também conhecida como tartaruga de couro, podendo medir de 1,80 a 2,20 metros de comprimento e chegar a pesar 750 quilos. A maior tartaruga de couro relatada na história sempre foi um macho capturado na Grã-Bretanha, pesando aproximadamente 900 quilos e medindo 3 metros de comprimento. Ela a habita em quase todos os oceanos, nas zonas tropicais, subtropicais e temperadas dos oceanos Índico, Pacífico e Atlântico e também próximo ao Círculo Polar. Vive preferencialmente na zona oceânica a maior parte da vida, embora estudos recentes mostrem que está presente em regiões costeiras em sua fase adulta. As áreas regulares de desovas conhecidas no Brasil dessa espécie, segundo os órgãos ambientais, ocorria apenas nos estados do Espírito Santo. Mas desde 2006 há registro de desovas no litoral do Piauí, Bahia, São Paulo, Paraná, Pará, Santa Catarina e Rio de Janeiro. E isso desperta o interesse dos pesquisadores. Ver um bicho desses em uma praia brasileira é raro e surpreendente. Imagine meu amigo, você nadando na praia, de repente você dá de cara com uma tartaruga desse tamanho. Ela possui uma carapaça formada por uma pele resistente e várias pequenas placas ósseas. Sua coloração é negra, com várias manchinhas pretas e azulada. E se você já está surpreso com o seu tamanho, imagina quando eu te disser até quantos anos essa tartaruga pode viver. Sendo que elas são parentes próximas dos jabuti e dos cagados, é cagados, não são cagados. Para você ver quanto que um acento faz a diferença. Cagados, entende? Os cagados eles transitam entre a água doce e a terra, enquanto que os jabutis são exclusivamente terrestres. Muitos de nós confundimos tartarugas, jabutis e cagados. Cagados eu nunca nem tinha ouvido falar. Então, você tem noção de quantos anos essa tartaruga pode viver? Ela pode chegar aos 300 anos, se ela não encontrar nenhum tubarão ou uma baleia pelo caminho dela. Mas o seu principal predador ainda é o homem. Há alguns lugares onde elas sofrem com a exploração humana de sua carne, ovos e também pela pesca. A tartaruga gigante se alimenta de águas vivas e outros organismos semelhantes. Seu mergulho é superior a 1500 metros em busca desses alimentos. Cada fêmea de tartaruga desova em média de 3 a 7 vezes por temporada cerca de 90 ovos de uma vez. Após 45 ou 60 dias vão nascer novas tartaruguinhas. Depois que ela põe seus ovos para proteger seus filhotes, ela camufla o ninho antes de retornar ao mar. Coisas de mãe. Olhando assim em passos bem lentos toda essa dificuldade de se locomover em terra, você não imagina que em alto mar atinge uma velocidade de 35 km por hora. Quando nascem as tartaruguinhas medem cerca de 3 a 4 cm. E elas correm para o mar, não me pergunte como, para tentar sobreviver no imenso oceano. De cada mil tartarugas que nascem, apenas uma ou duas conseguirão chegar na fase adulta. A estimativa mundial é de uma população em torno de 50 mil fêmeas em idade reprodutiva. Infelizmente, a tartaruga gigante está classificada criticamente em perigo. Ou seja, corre um risco extremamente alto de ser extinta. A tartaruga marinha de couro é protegida por leis ambientais em vários países do mundo. Mas cabe a nós, eu e você, ajudar a proteger esses gigantes do oceano. No Brasil, a reprodução da tartaruga de couro está sendo assistida pelo Projeto Tamar, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Renováveis, que trabalha para proteger os ninhos e evitar mortes acidentais por barco de pesca. e a conscientização ambiental desses animais em parceria com a comunidade local. Então é isso pessoal, muito obrigada por vocês terem assistido ao vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esta fabulosa tartaruga gigante, que está ameaçada a distinção. Fique com Deus e até o próximo vídeo galera! Ei! Peraí, 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 peraí! Ainda não vai se embora não! Quase que eu me esqueço de te dizer outra informação. Esta é uma tartaruga fêmea. E como é que eu sei que ela é uma tartaruga fêmea? Porque apenas as tartarugas fêmeas saem da água na época da desova. Os machos permanecerão a vida inteira deles nos oceanos. Agora sim meu amigo, me diga nos comentários o que você achou desta tartaruga gigante. Muito obrigada por vocês terem assistido ao vídeo. Fique com Deus e até a próxima pessoal!